Buenas gurizada, dia das mães está chegando e nós preparemos um vídeo louco especial para você homenagear a tua mãe. Se tua mãe faz uma coisa dessas a seguir, marca o nomezinho dela, não esquece do joinha e de compartilhar. Feito! Quem nunca passou por isso? Guri, isso são horas de chegar em casa. Ah mãe véia, eu já fiz 18 anos, eu sou maior de idade. É enquanto tu estiver comendo as minhas panelas e com os pés debaixo da minha mesa, quem manda aqui em casa sou eu. Legal, bem louco. E essa então? Guri, tu me limpa direito esses pés para entrar em casa, tu acha que eu sou tua empregada. Tia, mãe atenciosa, mãe preocupada, é aquela que guarda aqui, quando tu vai sair de casa ela pergunta assim, com quem que tu vai, onde é que tu vai? Já pegou o teu Japão no teu pala? Vai que esfria, né tia? O teu pala já te deu os pila. Tu não vai me sair com o pé da Gertrudes, porque lá não vale a boia que come. Não sei, não sei, não sei. Tia, e a mãe coruja então? Ai guri, tu viu o carro novo que o meu filho tirou? Ah, pois é guri, o meu também tirou uma Railuc Zero 2018. Vizinho, vou ter que contar uma coisa, o meu pé tirou 10 na prova de bagualismo. Empolgante. O meu tirou 11. Como assim 11? Ai, não sei, só sei que foi 11. E aquela mãe que implica com o molecular do vivente? Guri, mas tu me largues e telefones. Só pode que tá com umas piriguete novas ali. Já te mandou nudes? Me mostra aqui. E aquelas mães emotivas? Eu só quero ver quando essa mãe morrer. Aí sim tu vai me dar valor. O que vai ser de vocês sem mim? E aquela mãe que chantageia a gente? Tudo é a nossa casa, mas tu não lavar a louça do meio dia, tu não vai no baile de noite. Se fodeu. E a pior coisa de mãe? Quando ela te chama pelo nome completo. Aí você foi, mãe Cascota. Guri bagual da Silva Santos. Traz o meu mate aqui agora. Guri bagual da Silva Santos. Guri bagual da Silva Santos. Guri bagual da Silva Santos. Guri bagual da Silva.